Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil, com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos, sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Pensa no Rodei Jeitado, Rodei Bom, Rodei Bonito, um Rodei Profissional, Montarias em Toro, Júlio César, Turbilhão das Arenas Narrando, meu amigo Márcio da M Fire e tantas outras coisas. E é claro, edição do meu amigo Paulinho DJ e as imagens do ex-ferrando no famoso Mino. Então a partir de agora, galera, abrem-se as porteiras e ó, deixa a alegria pular! Música Bom galera, representando as mulheres lindas Não só de coroados, mas as mulheres do rodeio brasileiro Está aqui a madrinha Larissa Larissa Aqui a nossa princesa Raquel E a nossa rainha Mirelle Mande um beijo agora, mulherada Para todos que estão assistindo agora Mande um beijo Música 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 Os anjos de Deus aqui na terra As meninas representando todas as crianças Todas as meninas Está querido agora Como você chama? Ana Luísa Como você chama? Pietro Como você chama? Jair Manda um beijo para todo mundo agora Beijo, manda beijo Em nome da Bauau Grupo Rações 6 O grande empresário Jair Ribeiro Presidente do Pequente A Bauau, gente É uma das rações mais conceituadas E vendidas hoje do Brasil Aquela embalagem amarela Linda, maravilhosa Rica em fibras E proteínas Lembrando que o bifinho O bifinho da Bauau É o mais vendido do Brasil E da América Latina Mais de 65% de proteína animal É o único bifinho do Brasil Lembrando que a linha de acessórios São mais de 1.500 itens E vocês encontram, gente A Bauau nos maiores supermercados Vocês encontram em casas pet Vocês encontram também em casas veterinárias Aqui em Viriguim Na Equilíbrio Peste O grande empresário Luiz Fernando Binujão Cabeça de Mamão Está na doutora Bia Veterinária também E tantas outras lojas E tem ninguém melhor que ele Para falar da Bauau Nosso amigo O maior biólogo do mundo Richard Rasmussen Chega para cá, meu amigo Richard A Bauau possui a mais completa linha De produtos pet do mercado Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos Produtos de limpeza Tudo de altíssima qualidade E que eu escolhi Para cuidar dos meus bichos Bauau é a marca que eu uso E recomendo Vaguinho Anifre Expo Frudente 2018 De 1º a 15 de setembro Shows com entrada franca E ainda Luan Santana O Wesley Safadão Ferrugem E muito mais Adquira já o seu ingresso Expo Frudente 2018 Botini 60 anos de história Projeta Desenvolve Monta Comercializa E presta assistência técnica De todos os seus produtos Sempre com foco No respeito E na satisfação De seus clientes Acesse o site Grupo Botini E conheça Nossa linha de produtos Botini Mudando sua vida Para melhor Expo Frudente 2018 De 1º a 15 de setembro Atrações para toda a família Exposição de animais Rodeio E muito mais Dia 6 de setembro João Marcelo e Juliano 7 de setembro Luan Santana Dia 8 Maria Cecília e Rodolfo 9 de setembro Jefferson Moraes Dia 13 O Wesley Safadão 14 de setembro MC Mateuzinho Dudinha e Mariana E a Galinha Pitadinha E Show da Moana Dia 15 de setembro Ferrugem Adquira já o seu ingresso Realização TABB E Companhia Verde Amarelo Oferta especial para Ford Série F350 e F4000 Modelo 2019 Com taxas a partir de 0% E CDC Pessoa Física e Jurídica Oferta imperdível Garanta seu novo cargo 816 Com financiamento via CDC Pessoa Física e Jurídica Seu caminhão usado vale mais para Ford Aproveite essa oportunidade na compra do seu novo cargo 816 Max Gun Seu distribuidor Ford para Presidente Prudente e região O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchurrascaria Ambiente climatizado Com espaço para eventos sociais e confraternizações Rampa de acesso para deficientes Elevador e estacionamento Nova Tchurrascaria Carnes de altíssima qualidade E pratos variados todos os dias Rua Padre João Goits 755 Telefone 18 3908 6563 Presidente Prudente Expo Prudente 2018 De 1º a 15 de setembro Shows com entrada franca E ainda Luan Santana O Wesley Safadão Ferrugem E muito mais Adquira já o seu ingresso Expo Prudente 2018 Vaguinho Vaguinho Anilê Obrigado pelo teu carinho mais uma vez Eu sou o cavalo aqui no programa Vaguinho Anilê Em nome da Ata Diz O grande empresário O presidente do Pequete O grande Ademir Está lá a patroa Isilda Netinha da Laura O netinho Davi Matheus Que acabou de chegar no mundão Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Gente, são mais de 20 anos Comercializando Entregando o melhor óleo diesel do planeta Estar o tanque na sua propriedade Propriedades rurais Na cidade Usinas de álcool e açúcar Suas empresas Pequenas, médias e grandes Você que consome óleo diesel Vai lá na Ata Diz Lembrando que a Ata Diz Aqui nessa tuba Vende filtros Óleos herbificantes Para motores a diesel Flex e importados Então galera, veja aqui agora Por que a Ata Diz É a the best É a number one É a número um do mercado Há 20 anos no mercado Conquistando a confiança E atendendo as melhores empresas A Ata Diz Conta com uma equipe Altamente treinada E capacitada para lhe atender Com uma representação Em todo o Brasil Na Ata Diz Além do comércio de diesel Atende você na parte de óleo Filtros e lubrificantes Para todas as marcas E modelos de motores a diesel Gasolina e álcool A Ata Diz Vai até você Seja na área rural Ou na cidade Basta ligar E conferir os melhores preços E qualidade Ata Diz A maior revendedora De óleo diesel do Brasil O quintal de sua casa Aqui em Coroados Vizinho da querida Meriguim Hoje o recinto Totalmente lotado E eles viveram Uma das maiores finais Que Coroados já viu Em todos os anos Na história do rodeio Na voz do homem Aqui Narrar no quintal de casa É muito fácil Tá do lado aqui Ah eu vou falar uma verdade Pra você Vaguinha Todos os seus espectadores Nesse programa maravilhoso É fácil Gostoso Mas é complicado Porque você tem uma cobrança Muito grande Você conhece muita gente Mas Coroados hoje Está de parabéns Uma festa de portões abertos Você está aí acompanhando O público vai ver Não é fácil hoje Mas no quintal Fora do quintal O que nos motiva O que nos dá amor Nos dá paixão É essa insaciável paixão Pela comunicação De falar com o público E Coroados Soma junto com nós Soma com o seu programa Você já esteve Dentro dessa arena aqui Sabe como é que é Tem muitas cidades Não é porque é pequena Não Júlio Mas traz um rodeio grande Sim, claro Esse ano Nós tivemos Por exemplo Buritama Que é uma cidade Não tão grande Mas já tem uma festa Privilegiada Turiúba Que é uma cidade pequena E Coroados Vem ressurgindo agora Com o clube de rodeio Ferradura 17 Como nós esperamos Que venham de Ibirigui Que venham de Araçatuba Que venham Essas comissões antigas Que se juntam E uma ajuda mínima Que a prefeitura dá Porque não é fácil Você fazer uma festa Hoje no peito Sem ter uma ajuda mínima De uma prefeitura Então Coroados provou Os meninos estão aí O marcião do Hemifário Veio com eles Abraçou essa causa Falou vamos lá E o resultado está aí A nossa casa está cheia Graças a Deus Quero mandar um beijão A nossa amiga Lucy Da Top Eventos Alô Adilson Dimas O chassi de grilo Leandrão Aqui da Top Eventos De Bilac Maior empresa de decorações Do Brasil E falando em Bilac Lembramos de quem? Da Botini Indústria Desde 1956 Seu Oscar Seu Osmar Está lá o grande prefeitão Victor Botini Está o Fernando Ana Carolina É toda a família Da Botini Espremedor com extrator De suco de laranja De limão De maracujá Você vai fazer aquele cilindro Para fazer aquela massa De pão maravilhosa Massa de pizza É o cilindro da Botini Garapa Feita na hora Garapeira É da Botini E tantos outros produtos Que só a Botini tem A Botini A gente entrega para o Brasil E toda a América do Sul É o grupo Botini Mais de 60 anos Orgulho de Bilac Né seu Osmar Não é seu Oscar Lembrando que Nesse final de semana Tem a mega Hiper Kermesse De Bilac E é claro A Botini A família Botini Vai marcar presença Simbora para o Robo Intervalo Apelo a cavalo Amigo Bino E a gente volta É já já Vaginho Ali Expo Frudente 2018 De 1º a 15 de setembro Shows com entrada franca E ainda Luan Santana O Wesley Safadão Ferrugem E muito mais Adquira já o seu ingresso Expo Frudente 2018 A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boos Ultimate Fighter Boos O novo lançamento Sumetal Quem é do interior De São Paulo Se prepare Pois não para De sair ganhadores Da Telecena No interior É tanta gente Que nem dá tempo De falar De todas as cidades Tem sortudo Em Campinas Jaú Pilar do Sul Atibaia Rio Preto Assis Piracicaba Ribeirão Fernandobris E muitas outras Quer ser o próximo Ganhador da Telecena Então corre Para comprar Vem ganhar dinheiro Vem ser feliz Vem para a Telecena Localizado no centro De Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações Climatizadas Wi-Fi E estacionamento Gratuitos Suítes modernas Com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos Corporativos e sociais E um buffet de café Da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como Melhor custo-benefício Em Arasatuba Hospede-se conosco Oferta especial Para Ford série F-350 E F-4000 Modelo 2019 Com taxas a partir De 0% E CDC Pessoa física e jurídica Oferta imperdível Garanta seu novo cargo 816 Com financiamento Via CDC Pessoa física e jurídica Seu caminhão usado Vale mais para Ford Aproveite essa oportunidade Na compra do seu novo cargo 816 Maxcam Seu distribuidor Ford Para presidente prudente E região Vaguinho Alimentar Em nome de quem Do Plaza Até um dos melhores hotéis Delas A turma e toda A nossa região Requiem de conforto Qualidade Restaurante aberto 24 horas por dia Academia da melhor Piscinas Barzinho Gaspar Salas para reuniões Corporativas E festas Do seu aniversário Casamentos E muito mais Fale com o grande gerente Ali Eu sou o melhor gerente Em hotéis do Brasil A Daniela e toda a família Do Plaza Hotel Esse Eu assino embaixo Alô galera O quarto com o quarto Com o quarto com o seu colchão Piscina magnético a partir de 12 vezes, de casal 12 vezes de 149 reais você vai em uma pizzaria você gasta mais que isso, você quer um colchão com massagem? 12 vezes de 199 reais igual esse aqui maravilhoso, olha só promoção 3 em 1, essa é fantástica Vaginho, box 3 em 1, box colchão com massagem e a cabeceira linda, bordada pra você na sua casa, 12 vezes de 249 reais gente, mas por que que é tão barato? Mas tem 12 anos de garantia, por que que é tão barato? Preço de fábrica, não tem intermediário, não tem ninguém atravessando, você vai comprar direto da fábrica, esse colchão tá mudando a vida de milhares de pessoas 0800 777 9977 80% Vaginho, 8 entre 10 pessoas, ou tem vão ter problema de coluna então, vamos prevenir 0800 777 9977 super quadro de colchões mudando a vida de milhares de pessoas essa, eu assino embaixo A SUMETAL FIVELA A SUMETAL FIVELA Fala mais, porque a FIVELA é uma joia maravilhosa não aceita imitações, somente a original FIVELA A SUMETAL FIVELA E CORONEL JÚLIO FANDE DO MARKET E TODA EQUIPE DO COMERCIAL TODA EQUIPE TÉCNICA O TELA 2 O TELA 2, meu amigo Bruno Surti, o Paulinho Mário, o Brós todo mundo fazendo um belíssimo trabalho na Expo Prudente Uma salva de palmas Bom gente, uma coisa que eu tô com muito orgulho quero aqui agradecer muito a Deus e também agradecer a dois grandes empresários dois grandes seres humanos que é o Seu Aurélio e o Seu Valdir da TECOL Construtora O jargão deles é, gente construindo, realizando sonhos e com muito orgulho agradecendo a Deus pelas minhas orações que foram atendidas O Sonho Animal está de volta! O quadro mais emocionante está de volta SBT Interior Vaguinho Animal e TECOL Construtora Juntos do Sonho Animal 2ª edição O quadro que surpreendeu famílias do nosso interior está de volta Sonho Animal Nova temporada a sua casa do jeito que sempre sonhou Acesse facebook.com.br SBT Interior SP e confira o regulamento Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o Seu Sonho Então você, meu amigo eu tô até arrepiando que tem o sonho de ter uma sala de ter um banheiro de ter uma cozinha de ter um quarto seu pra sua filha o cômodo do seu sonho estar de volta aqui no Sonho Animal 2ª temporada em nome do nosso Deus vivo Todo-Poderoso agradecer ao nosso Coronel Barreto o SBT Interior o Grupo Destro agradecer a TECOL Construtora e os grandes empresários e empresas que estão chegando agora então gente comece a escrever suas cartas mandando seus e-mails porque é oficial a partir de hoje o Sonho Animal está de volta obrigado seu Aurelio obrigado seu Valdir obrigado a todos os funcionários e família da TECOL Construtora uma das maiores construtoras não só de Laçatuba Berigui do estado de São Paulo não é do Brasil TECOL Construtora junto com a gente o programa Vagina Animal vai voltar a realizar o meu e o teu sonho galera fica em paz fica em luz no coração o Senhor Jesus todo sonho é possível desde que eu e você creiamos tá bom galera vem agora um dos melhores apresentadores do Brasil nosso amigo Rá 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 o Gil e você que quer comprar o colchão de qualidade pelo menor preço ligue agora o grande empresário Rafael Paris mas ligue mesmo eu Vagina Animal indico pra você tá crianças do meu Brasil respeite papai e mamãe não converse com estranho cuidado com facebook com whatsapp porque as armadilhas estão aí tá mas que Deus e o Senhor Jesus se livram de todo mal vai vai até hoje na Expo Prudente Vagina Animal 8 segundos é o limite oferecimento Ata Diesel comércio de óleo filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet quem é amigo cuida sim e Guaraná Vencetex há 60 anos fazendo a alegria da sua festa comércio de óleo Obrigado.